Esquim, porque sim, apresenta Bobeco do Bill, dia trinta e um de janeiro, sexta, às dez da noite no Marília Eventos. Bill Martins e banda, cantando Bruno e Marrone. E ainda, banda táxica rara, reservas de mesas pelo telefone, oito um oito nove, quatorze quarenta e dois, combo promocional, Bobeco do Bill, cantando Bruno e Marrone, trinta e um de janeiro, sexta, às dez da noite no Marília Eventos. Patrocínio. Patrocínio.